Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E hoje galera, estamos aqui para jogar um joguinho chamado One Home Galera, esse é um jogo muito legal, onde a gente vai criar uma colônia de anões Com aspectos de remord, banish e também lembra muito algumas coisinhas do Minecraft Esse jogo é muito interessante porque a gente vai criando uma colônia de anões A gente tem que ir escavando a terra para encontrar recursos, novos minérios E a exploração do jogo é bem interessante Uma coisa que é muito legal também, é um joguinho muito baratinho E ele é muito simples, mas tem uma mecânica bem interessante Então vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem E como é o primeiro vídeo do ano que eu estou tanto tempo sumido Eu desejo um feliz ano novo a todos vocês Então vamos lá galera, vamos começar aqui a nossa colônia Que eu acho que vai ser muito top a gente explorar esse joguinho aqui Eu vou pular porque a introdução desse jogo é meio esquisita Mas aqui já lembra um pouco do remord A gente tem um mapa com vários biomas e a gente pode escolher Onde vamos iniciar? Não teve nenhum deserto A gente tem aqui o pântano, temos a floresta e local mais plano Eu quero floresta porque tem bastante madeira Tem mais coisas interessantes, mais animais se eu não me engano Então acho que vai ser bem mais legal da gente poder explorar Uma coisa que é legal também é que nesse jogo existe o sistema de raids Que eles vão atacar vocês, são goblins que eles chegam te atacando E a gente também pode receber alguns negociantes Que podem chegar perto aqui da nossa vila Nesse local aqui de floresta a gente tem bastante negociantes chegando E bastante ataques também, então acho que vai ficar um pouco mais interessante Então beleza, a gente teve o nosso início e olha só que interessante A gente começou aqui com os nossos dois anãozinhos Com seus bonazinhos da Oakley aí, só que não E agora a gente vai começar a trabalhar para fazer uma colônia bem interessante Aqui no lugar dessa bandeira é onde vai ter o spawn point de anõezinhos Quando a gente receber novos anões eles vão nascer nesse local aqui, beleza? A gente vai mandar cortar aqui algumas árvores Tem alguns veados aqui, alguns cervos, eu acho A gente pode estar caçando esses animais também para obter comida O que é muito interessante A gente tem que escolher um ponto para fazer a nossa base E eu acho que vai ser bem aqui mesmo, cara Eu vou mandar remover essa árvore frutífera aqui, ó Porque daí a gente tem toda essa área para trabalho Só que antes que eu começar a nossa base Eu queria que a gente fizesse aqui Vamos colocar os trabalhos A gente vai colocar um cara como mineiro Outro como construtor E eu queria mandar, mano, não sei se eu já começar a minerar Por quê? Eu queria pedra, né? E a pedra... Deixa eu mandar fazer também uma escada, na verdade Vai ser mais fácil Vou fazer uma escadinha de acesso, ó Aqui embaixo tem um lugar também, ó E olha só que legal Ele tem uma perspectiva meio 2D, 3D E aqui a gente tem uma slime Tem alguns inimigos também Ó, aqui tem goblins, galera Que a gente pode estar matando também Nossa, mano, tem muito minério novo Novo, mano, olha aqui Tem um troll, cara Um troll de caverna Olha o tamanho desse bicho Cara, bem legal Mas vamos começar com calma Eu quero coletar bastante pedra E uma coisa que eu preciso fazer É uma stockpile Deixa eu ver aqui onde que eu vou fazer isso Mano, cadê a stockpile? A gente vai fazer uma stockpile aqui no cantinho, tá? Porque a stockpile, ela serve pra gente Estocar os recursos Então é meio que um básico E aqui em população Eu posso contratar ou comprar novos anõezinhos O sistema tá muito fácil ainda Tem muita coisa bem simples nesse jogo Mas eu gostei dele bastante Eu acho que é bem válido a gente trazer um vídeo Eu acho que eu não vou fazer uma série Porque o jogo não tem muita coisa a ser mostrado Mas eu quero mostrar pra vocês O propósito do jogo Eu achei bem interessante Se depender também do feedback de vocês A gente pode trazer mais alguns vídeos também, beleza? Aqui na população a gente já contratou Três novos anões, né? Então vamos colocar aqui um cara Como já tem agricultor Temos um... Eu vou precisar de um blacksmith E no lugar desse builder Eu vou colocar um soldado O soldado ele é muito importante Porque a gente precisa de alguém Pra defender a nossa vila E eu vou colocar aqui um lugar Pra ele... Pro soldado começar a treinar, beleza? Bom, como a gente coletou um pouco de pedra Eu queria fazer uma casinha de pedra Então peraí, deixa eu só colocar a primeira porta A gente vai colocar uma portinha aqui E uma outra porta bem aqui E aqui na estrutura a gente tem 21 pedras Já tá bem legal Deixa eu ver aqui assim Eu quero fazer tipo um castelo Deixa eu ver, eu vou deixar um espacinho aqui no meio Beleza Pra gente passar uma escada, galera Deixa eu ver, já terminou de fazer as portas? Beleza, aí eu coloco aqui E olha só que legal a casinha deles Mano, a casinha de pedra, cara Bem legal mesmo Bom, aqui a gente vai fazer um lugar também De blacksmithers Pra gente ter alguém Começando a trabalhar com isso aqui Que vai ser muito interessante Eu já vou puxar uma escada Pro segundo andar Porque a gente precisa ter no segundo andar Eu acho que essa aqui Eu vou cancelar ela Que não tem necessidade E aí aqui em cima A gente já já faz o segundo andar Vamos com calma Porque eu vou precisar de mais minério De pedra, galera Então eu vou deixar alguns caras aqui Coletando pedra pra gente Aí vai coletando aqui É um negócio meio manual mesmo, véi Deixa eu ver Olha, aqui tem um minério, cara Isso aqui é ouro? Bom, não sei Deve ser ouro Deve servir pra também fazer negociações e tal Então é bem interessante Aí a gente usa aqui pra Aí minera aqui também Já fica bem bacana Olha lá, galera O cara tá treinando ali, mano O cara que é o nosso soldado O nosso lutador Só que eu preciso da casinha do blacksmithers Que eu também vou precisar de ferro E pra mim pegar ferro Eu vou ter que ir um pouco mais pra baixo aqui Bom, agora a gente tem que fazer a cama Pra rapaziada A gente tem cinco anões Então a gente vai fazer cinco camas Na verdade eu acho que eu posso fazer Até um pouquinho mais Porque daqui a pouco a gente vai ter mais anão E tal Então eu já vou deixar um monte de caminha feita Porque o pessoal precisa dormir, né? Igual tipo o Reward Os caras tem humor, véi Eu clico no cara aqui Ele tá com o estômago cheio E ele tá feliz E ele está bem descansado Ele tá bem feliz, mano Só que eu vou mandar coletar aqui Aqui tem comida Ó, a gente recebeu uma Milestone Ah, é verdade, galera A gente também tem as missões do jogo Porque tem as vilas pelo mapa A gente vai aceitar algumas missões Vamos, sete diamantes Não, mataram os slimes Eu acho que não é tão difícil Então a gente pegou duas missões E a gente vai recebendo recompensa De ganhar dinheiro Pelas missões que a gente completa, tá? Aqui a gente tem uns locais Que a gente vai meio que explorando E a gente vai coletando alguns recursos Por exemplo Aqui a gente pode coletar madeira E deixa eu ver, mano Eu vou até aqui Vai por aqui mesmo Não tem problema E aqui a gente já coleta também Uma carne que vai ter ali, ó E essa carne a gente vai utilizar Vai ser feita na cozinha Vamos lá fazer uma cozinha aqui No primeiro andar Porque o primeiro andar Ele já tá perto da Stock Pile Então ele já meio que vai guardar os recursos E colocar ali Outra coisa que a gente precisa fazer também É a agricultura Precisamos de um cultivo Pra poder começar a ter comida com mais facilidade Já que a gente vai ter muitos anões É importante que a gente tenha muito cultivo Outra coisa que é interessante a gente fazer É um barril de chuva Esse barril de chuva Ele vai servir pra coletar chuva Quando começar a chover Ele coleta essa água E aí essa água a gente vai utilizar no cultivo Pra tá regando o cultivo E ele funcionar, cara Então tem muita coisinha que tá legal Uma coisa que eu dei uma ideia Que eu já troquei uma ideia com um desenvolvedor É que esse jogo ele precisa ter um pouco mais de dificuldade E talvez tecnologias Pra ficar bem legal Aqui eu vou ativar todos os tipos de comida Aqui eu vou poder fazer pão Grelhar alguns cogumelos Que a gente vai plantar Cozinhar a carne normal E fazer tortas de berries com trigo Bom, galera O dia acabou E aqui a gente Todo final de dia A gente recebe Mais ou menos uma notificação Do que aconteceu A gente coletou muitas pedras Muita madeira E comida também Só que falta um probleminha Falta um problema? Não Tem um problema Que a gente precisa de um cara Pra cozinhar a comida Por mais que a gente tenha ali as pessoas trabalhando Eu não tenho nenhum cozinheiro Acho que eu vou trocar a função É pior que eu não posso trocar a função Bom, vou ter que esperar então Pra receber uma nova pessoa Ah, o pessoal tá todo mundo com fome, véi Eu vou ter que trocar uma função Ah não, deu pra... Beleza, deu pra contratar novas pessoas Vamos então contratar esse aqui Que vai ser um crafter E eu mudo a função dele Para cozinheiro, galera Bom, a gente começou a produção então De picaretas de ferro E agora o negócio vai ficar um pouco mais legal Vou pedir pra ele também fazer Algumas espadas Porque tipo O nosso guerreiro aqui O nosso soldado Ainda não tem espada Vou contratar duas novas Na verdade Acho que dá pra pegar Mais algumas pessoas Tipo, vou pegar os três aqui Que dá Já estamos com 11 de população Tipo, é muita gente E uma coisa que eu preciso É mais um soldado Então, eu vou construir aqui Mais um lugar pra treinamento Deixa eu mudar os trabalhos Aqui E vamos ver o que que tá sobrando Aqui que tem um terreno Ó, no builder tem três pessoas Eu não preciso Então eu vou colocar mais um soldado Cozinheiro também Não preciso de dois Eu vou colocar o cara como Mineiro, galera Mineiro eu acho que eu vou precisar Porque eu tô só com uma pessoa A gente vai começar a minerar Um pouco mais pra baixo agora Então eu vou puxar essa Isso aqui até aqui Aqui tem alguns cogumelos, cara Cogumelos venenosos Não sei se isso aqui é um problema Mas provavelmente, né E eu vou fazer aqui também Uma escadinha Provavelmente aqui vai ter alguns goblins Que vão acabar atrapalhando a nossa vida Mas acho que isso ainda é o de menos, cara Vou deixar eles construírem Todas essas escadas aí Coisas Aí a gente vai ter os dois carinhas aqui Como é que esse cara tá fazendo? Ah, ele é o builder, o construtor É porque Ah, os caras tão treinando Ah, eles treinam no mesmo, velho? Achei que eles treinavam Um negócio diferente A gente tem que fazer Algumas outras funções aqui Que eu não tenho Esse team que eu ainda não tenho A gente pode colocar também Um local aqui, ó Pra eles se aquecerem Vou colocar um negócio aí Pra eles se esquentarem Uma mesa, velho Uma mesa Será que tem Eles comem na mesa? Não sei, nunca vi Então vou colocar uma mesa bem aqui E a gente tem mais um monte de coisa Pra fazer Um trade depot Que eu acho que é um local aí Pra fazer negócios E negócio de cozinha Eu já tenho Esse tinker Eu vou mandar construir ali Acabou mais um dia Mais um dia de boa Tem um portal pra ser feito Olha isso aqui, cara O cara faz isso aqui aqui no canto Acho que talvez isso aí seja Pra derreter algum minério Mais pra frente, eu não sei Bom, mandei construir uma escada aqui embaixo E eu vou mandar os soldados virem aqui Porque, ó Os goblins vão começar a atacar a gente Olha lá, ó Aí os soldados vão meter a porrada, filho Vai lá, mano Manda ver Mano, o soldado tá putão, filho Que que é isso? Vocês estão pegando envenenamento De passar aqui do lado desse aqui, velho Vou mandar desconstruir esse aqui, velho O negócio tá envenenando meus caras Soldado, velho Mata o bicho, cara Tem goblin aqui, mano Mete a porrada nesses goblin aí Aí, boa Acho que a gente matou tudo Boa, boa, boa Beleza, limpa uma área aqui A gente vai continuar descendo, velho Ó os anão, filho Os anão tá todo mundo dormindo Acordou Os caras tão com a fome Geral chegando aqui comendo Solo abaguiado, mano É isso aqui da hora, galera Todo mundo comeu E sai correndo Fiquei hoje a dia de trabalhar Bom Os nossos guerreiros aqui Já era pra estar utilizando armadura Mas eles ainda não estão Eu não sei se tem como eu equipar automaticamente Eu acredito que não A gente já fez bastante armadura Eu vou cancelar, né O quanto eles estão fazendo Acho que não tem mais necessidade A gente tem bastante coisa Tem picaretas e tal Então não tem muito porquê a gente ficar nisso Mas eu quero, galera, atacar Um grandão Um troll que tem aqui das cavernas Então eu vou a gente fazer uma escadinha até aqui Aqui tem um item, cara Bem interessante É um item pra gente ler Discípulo, ler Uma pedra Uma mesa de pedra Detalha uma guerra De duas tribos De anões, cara É um Um decritador Um negócio assim Muito difícil de se ler e tal Enfim, mano Vem pra treta Vem pra treta Eu quero ver a treta Dos meus anões, velho Cadê os anões? Pô, cadê os anões? Vem, vem, vem Vambora, vambora Desce aqui, desce aqui Aí, galera Eu vou mandar eles virem aqui embaixo, velho Aí, eu quero ver eles tretando, mano Tem como atacar, mano Arresto Nossa, ele atacou, velho Meu Deus, cara Mata ele, mata ele Tá beleza Ele vai matar, ele vai matar o troll, filho No socão, filho Nossa, galera A gente matou no socão, filho Meu Deus Tá, a gente completou um monte de coisa Depois aqui a gente tem Recrutar o mago Hum, cara Que legal Como é que eu faço isso? Bom, não tenho ideia Sei que a gente conseguiu Fazer um monte de coisa agora E eu vou descer mais um pouco Fazer um monte de escada aqui A gente tá encontrando um monte de minério novo Inclusive pepitas de ouro Vou pegar aqui, ó Essa aqui Tá minerando todo E esse cara aqui Será que eu mato ele, galera? Bom, não sei Quero ver se a gente consegue fazer uma escadinha Pra matar esse cara aqui, ó 200 Ah, é um negociante Negociar O que ele tem? Ah, ele não tem nada, cara Eu posso vender o que eu quiser aqui Só que ele mesmo não tem nada Ele é tipo um negociante das cavernas aqui Do subsolo É, mas infelizmente não tem como fazer nada Olha, outra vaquinha Pra que serve a vaca? Eu acho que a vaca eles coletam leite É, mano Conforme as vacas vão produzindo aqui Eles coletam leite E vai ter uma forma de levar a vaca lá pra cima, mano Aí sim ia ficar bom, velho O que que é isso aqui que não tá Tá clicando aqui Cancelar Acho que esse aqui bugou, galera De vez em quando O joguinho tem uns bugs Não joga ainda que tá bem Sendo trabalhado e tals Então, né Olha que isso, cara O que que é isso aqui? Eu não sei o que é isso Eu vou fazer aqui uma escadinha Pra nós acessar isso aqui Parece um outro Um outro negócio pra gente Orar, velho Aqui tem uma slime E aqui tem um outro baú, velho Uma bris baú Ah, deu ouro pra gente Eu acho que tinha um lugar aqui Ó, Dragon Lure Eu não sei o que que é isso Mas é como se fosse O tesouro dos anões Vou fazer aqui em cima Um local pra gente estocar Tesouro e dinheiro Cara Lugar pra negócios também Trai de depote Aí, galera, ó Fizemos um lugar aqui Que guarda nosso dinheiro Ahn, tá Ah, aquele negócio Que eu mandei ler Parece que morreu Quem que morreu? Ah, o cara morreu, velho O cara foi ler Aquele negócio E acabou morrendo, velho Que pena Bom, vamos fazer uma tumba Então, né Já que ele morreu Vamos fazer uma tumba A tumba eu vou fazer Aqui embaixo da terra, velho Vê aqui A gente pode fazer Uma, duas Três tumbas, galera Que hora que o pessoal morre A gente já enterra Tem jeito não Vou contratar mais umas novas pessoas Só pra aumentar A população E também aumentar um pouco As funções aqui Aqui no trabalho Eu queria mais mineradores, velho Vou colocar mais um Como mineiro E você vai ser um treinador De animais Os animais, galera A gente pode treinar Na verdade Meio que domesticar eles Só que atualmente A domesticação não serve pra nada A domesticação só serve Pra ajudar a caça A ser mais rápida Deixa eu mandar dar um harvest Aqui pra gente coletar umas frutas Então meio que não Não serve pra nada, sabe O ideal que você faça É caçar eles mesmo Vou mandar caçar esses dois aqui Caça essa Caraca, velho É uma topeira Vamos caçar uma topeira Quem que come uma topeira, né E aqui eu vou mandar minerar Esses três aqui Pra poder coletar essa comida aqui É sempre importante Que a gente vai coletando Todos os tipos de recursos Mano, eu quero ver O nosso cara Vou mandar quebrar isso aqui Que eu quero matar mais Esse troll aqui Eu quero ver O nosso guerreiro Matando esse cara, velho Olha, ele vai minerar aqui Pode minerar esse aqui também, ó Que a gente vai ter que Aí, dormiu, mano Acabou o dia Beleza, a gente perdeu duas Mano, eu vou ter que fazer Mais picaretas de ferro Eu quero que ele mate Esse troll, velho Esse é x1 aqui Aí a gente pega depois E faz uma escada Até aqui Vou mandar Não dá pra abrir o baú ainda Cadê meu Olha lá, galera Cadê meu guerreiro, mano Olha lá meu guerreiro, filho Meu guerreiro só matou ele, mano Perdeu um pouco de vida Mas matou easy Solado O que que a gente ganhou? Uma outra gema, velho Bom, as gemas Pelo menos a gente já descobriu Pra que que serve, né Elas servem pra gente tá É... Chegando Eu vou fazer também uma escadinha até aqui Não tem problema A gente põe aqui Explorando Olha, tem diamante aqui É isso mesmo, velho Ó, galera Chegou aqui um negociante Na nossa vila E ele tá vendendo Uma vaca e uma galinha É óbvio que eu vou comprar, cara A vaca eu não posso comprar Só a galinha, parece Bom, eu vou vender por um monte de carne Ó, galera Ficou aqui, ó A vaca e a galinha que a gente comprou A galinha ainda é um pintinho Mas a gente já tem E a vaquinha tá aqui, ó Então, beleza Ele fica perto aqui da nossa vila Não tá muito longe Não vou reclamar A gente tem cama pra quase todo mundo Atualmente estamos com bastante estocagem de coisas Mas eu quero pegar esses diamantes aqui, cara Eu quero ver como é que é ter esses diamantes E falar nisso, cara Eu preciso que um soldado Só um soldado, cara Venha matar essa slime Bem aqui, ó Tem que ter uma slime, cara Aê, galera Coletamos aqui, velho Os minérios que eu queria A gente coletou diamante Então agora a gente pode fazer Picaretas e coisas de diamante Deixa eu clicar aqui, ó A gente pode fazer uma espada de diamante E uma picareta de diamante, galera Agora sim, mano Vamos ver aqui Se ele vai fazer aqui Nossa, já fez espadona de diamante, velho Eu já vou cancelar Vou deixar só uma espada de diamante Depois eu vou pedir pra fazer picareta, velho Porque daí as picaretas vão ajudar a gente a minerar bem mais Mas enfim, galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado O Chiquinho é bem legal Eu gostei bastante da pegada desse jogo Onde a gente pode criar uma colônia Ele tá bem simples ainda Como eu falei pra vocês Eu acho que devia ser acionado também Um sistema de pesquisas Eu ainda não fiz tudo É óbvio que não Mas eu explorei uma boa parte do game Tem muita coisa aqui pra baixo ainda O jogo ainda é bem simples Mas eu acho que tem uns jeitinhos bem legais Eu fiz mais um castelinho Eu não aumentei tanto Mas dá pra fazer algo bem maior, galera Fazer um negócio gigantesco aqui E ainda tem uns negócios dos magos ali Com esse portal aqui atrás Que tá atrás dessa árvore Que eu não sei muito bem como é que funciona Mas enfim Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like É muito, muito importante Pra ajudar o canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Ative o sininho Me siga lá no Twitter Entra no Discord Tem link aqui na descrição Valeu, falou Aquele abraço Até o próximo vídeo E eu fui!